Olá galera do YouTube eu sou o Gian mas pode me chamar Lidinho e sejam muito bem-vindos ao meu episódio de Honkai em pé que tem no vídeo e hoje a gente vai pegar esse aqui para me dar a Itchã a gente também vai atrás depois da Reich of Thunder de graça aqui tá não se preocupe a gente vai atrás tem que fazer essas quatro missões aqui a gente vai fazer essas minhas quatro missões aqui não se preocupem dá para você pegar a Itchã de graça como já falei para você em outros vídeos já é todo o personagem ranqueado Honkai de graça o dela aqui vai ser liberado dia 11 aqui no servidor Cia para gente pegar eu vou eu vou pegar os equipamentos dela aqui né porque como vocês sabem eu preciso da mulher eu vou ver se eu consigo pegar aqui também no banner aqui também vou rodar aqui vamos ver se ela sai para mim em 10 tiros vamos ver queria já liberar ela já mas não sei se eu não vou conseguir ter que sair ela aqui tem um se eu não saio pela dia 11 saiu a mulher para mim nós pronto a Itchã chegou eu só queria aqui porque tem um cartão tá cartão peguei de graça então de boa agora agora os equipamento dela vai tchau pelo amor de deus mano me ajuda o suporte de fogo ai need e deixa eu ver aqui aham equipamento para o próprio pai vamos lá vamos lá ai saiu uma ai saiu uma arma e um sai alguma arma e um puta merda mano saiu os arma e estigma que eu que não é dela mas que cacete viu isso aqui nem sei se é que é da Bianca Cavalo isso aqui nem sei que saco né saiu um sai uma arma e estigma não é nenhum dos dois é dela e vai estar de tiração comigo né saiu uma estigma ali ah pelo menos a estigma é dela graças a deus mas não é isso não é isso vai me dar mais peças aí mano pelo amor de deus velho e arma também o que que esse canhão foi com clara que que isso aqui mano o amor deus para de me dar esse negócio aleatório aqui velho que para quem que esse negócio para quem que aquela cacete ali velho meu querido que tira me dá uma parte do sexo dela também que nem se faz com outros personagens lá também o ah pelo menos a arma dela saiu e tava na hora já e ai daqui a pouco vejo aquela porca aí de falconclar aquela porcaria velha a canhão velho né a sutil mano essa é outra peça dela é agora o certo seria o abrir de um em um para tentar gastar o menos de cristal possível isso vamos lá só falta uma peça só né eu acho que eu não devo estar louco não sou tão louco assim né não sou tão louco só falta a peça ter não sou maluco só pareço só né vamos ver vamos ver ah não sei eu eu tô com 20 mil cristal eu vou conseguir comprar o site dela gente porque eu gosto de luva de Carol tá droppou a luva da Carol ali se eu abrir 10 mais 20 tiros e é garantido sair a última peça cacete mano minha inventada encheu como que minha inventada encheu velho prontinho mas enfim é eu vou conseguir pegar o site dela de qualquer forma porque se eu abrir 20 vezes ali já não vou abrir você vai porque vai que sai antes né se sair antes eu não preciso abrir daí o que que eu abrir a mais vai ser burrice 20 vezes gente calma 20 vezes mano pelo amor de Deus calma a gente aguenta né a tomar uma porra essa me dá até logo aí me repara de discutir mano que saco velho eu vou até estigma da 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 coisa lá o bom em teoria pelo menos é que se você não tiver você vai pegar o estigma de outro personagem essa 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 peça de sete que eu comprei agora é da 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 mina cobra lá que esqueci o nome mano eu sempre esqueci o nome dos personagens por isso que eu chamo de moça ou lol e essas porcaria aí porque eu não lembro o nome dessas caceta caramba mano não lembro a mina lá você sabe lá né a Flameshage lá Flameshage a cobrinha lá esse o sete é bastante bom inclusive tá 12 vezes tá vai ser de qualquer jeito entendeu do seja pelo bem ou seja pelo mal vai sair as duas ou cacete mano tá vai faltar vai faltar uns 16 mil cristais para mim mais ou menos é não talvez mais 16 e 17 mil cristais que vai faltar para mim para usar para jogar quer dizer é claro que vamos juntar bem mais antes de chegar né eu vou juntando antes de chegar daí a gente vai dar uma olhada eu vou dar uma olhada porque tipo assim não precisa chegar no garantido ali viram falar formiu 7 o negócio de equipamento do ronkai meu pé no saco mas eu acho ele mais tranquilo do que o guinxin do guinxin do guinxin eu acho uma carniça mas é melhor para ele falar isso porque a galera o guinxin sempre fica bravo comigo quando eu falo essas coisas não fala mano para com isso stop right there pronto agora a gente só vai melhorar as coisinhas aqui gente só um passo coisa que só e eu acho que eu não tenho eu acho que eu não tenho ronkai cube o suficiente talvez para você ver a minha mãe mudou né é verdade o negócio mudou não cai ele simplificar um sistema que delícia mas já deu like já se inscreva no canal e que eu sou fazer as coisinha que já só tá para finalizar mas parece que você gostou do vídeo vocês viram peguei equipamentos aqui ó faltou 18 mil cristais ainda eu junto vez eu vou gostar da racha porque eu gostei eu amei a versão normal da racha porque ela tá linda maravilhosa coisa mais linda do mundo porém eu não gosto quando o personagem se transforma num bagulhão sabe ela quando ela vira aquele modo robô eu não gostei muito sabe eu não sou muito fã né por exemplo a racha feliz eu gosto porque a moto dela é bem rápida né bem é bem gostosinho agora esse negócio de virar robô mano não é comigo sabe velho esse negócio de virar robô robô pra mim é o cacete sabe então robô eu não sou lá muito chegado não viu né então eu vou testar eu vou ver se eu gosto se caso eu não gostar talvez eu pule ela o que é zoado né porque eu falei que pra vocês que eu ia pegar todos os rachos do jogo né mas eu tô com a preguiça de pegar a racha se caso aquele robô lá se tiver chato por exemplo a bianca cavalo é outra que eu não gosto também a versão normal dela é da hora mas quando ela sobe aquele cavalo cara mano é mó chato tudo bem que você não precisa necessariamente jogar com o cavalo você pode simplesmente sair do cavalo a hora que você quiser e tal e jogar com a forma básica dela né mas sei lá eu me sinto bem esquisito se eu pular completamente uma mecânica de uma personagem né mas tem que é possível pelo menos né mas eu não curto muito esse negócio também não eu prefiro personagens que sei lá que eles não tem um bagulho meio lentão que eles usam né por isso que eu gosto da Racha Flamêncio a Racha Flamêncio não chama não chama cavalo não chama ela mesmo a Kiana mesmo vai pro pau por isso que eu gosto da Kiana a Kiana desde da Racha of the Void ela mesmo que vai pro pau é ela aqui ela que cria os portais ela que maceta os inimigos entendendo a Racha Flamêncio achou uma motinha achou uma motinha mas ela pelo menos é essa imagem aqui que é muito bom ai tchau zoando é muito bom é muito meme isso aqui é muito bom olha a Brony aqui inclusive agora que eu vi é muito bom isso aqui mas é eu não sou muito chegado sabe como falei pra vocês da Brony e a Racha Flamêncio eu gosto porque a motinha é mais compacta né a motinha é mais compacta daí eu acho mais de boa vai tranquilo pra mim mas vamos ver as próximas Racha espero que as ultimas Racha a Racha a Racha e a Racha e a Racha e a Racha e a Racha da Morte eu espero que né deixa eu transformar a arma 6 estrela aqui do meu mozão aqui mozão quero transformar a arma 6 estrela sua é isso aqui mesmo é muito boa é esse aqui mesmo né Mihoi é é né é é né é é né é é é é é é é é é esse aqui mesmo pega aqui agora usa esse pó aqui né um pózinho vamos ver aqui mate ai vamos transformar a arma 6 estrela vocês que são níveis níveis 50 mais ou menos vocês vão poder transformar a fazer arma 6 estrelas agora a única coisa que vocês vão poder fazer é dar upgrade aqui pra ficar mais forte tá vendo até o nível 65 tá é basicamente essa mudança que vai acontecer pra vocês no jogo tá bom meus queridos amigos ai chandes nossa esse item aqui é o pé no saco de pegar eu preciso pegar aquele item ali lembrando que 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 também vai ter na minha na minha live também eu vou tentar fazer essas quests aí pra pegar a Racha of Thunder também tá mas qualquer coisa eu vejo esse corte e faço com vocês é que provavelmente vai ser com esses meio demoradas apesar que eu vou fazer vídeo também pra ajudar você também não se preocupe vai ter vídeo também não se preocupe refine abre o new freaks abre o segundo ai deixa eu vou pra segunda segundo estigma ai ai eu sempre faço um negócio de refine aqui refinação pra galera que é nova e as vezes pode pensar ai qual o refine que ele vai pôr eu coloco baseado no personagem né cada personagem tem algum refine que eu acho interessante pôr baseado nas nas skills do personagem inclusive eu liberei os afixes ali deixa eu dar uma lida rápida nas skills aqui da Ai-chan porque eu preciso ter uma noção do que que eu vou colocar ali nos refine ali baseado no que ela tem na build dela de skills né então deixa eu dar uma olhadinha rapidamente aqui me roi tá esse aqui dá dano aparentemente aqui é é é é é o é é caramba não tem nenhum mas já que eu preciso para também né tim pelo amor de Deus né mano uma coisa que eu gosto também do do ronkai esse aqui ó E aí no Genshin tem que pegar aquele negocinho aí vai pegar lá vai pegar uma florzinha lá vai para você opar a primeira personagem aqui não cai não que eu só clico e pra já vai fechou e lança o personagem eu consigo deixar no máximo já já testar já é bom eu prefiro assim né mas não vou falar que eu do Genshin tá errado porque a galera deve gostar de pegar plantinha etc deve ser legal eu acho no geral não sei é do novo é que o jogo de exploração também né mas aqui não não cai assim tá basicamente isso basicamente a maioria das que o dela tá trancado ainda caramba vou ter que vou ter que liberar depois leva em questão isso aí tá aqui várias vezes que o dela tá trancada aqui então ela vai tá nossa vai tá longe da da quer dizer longe da perfeição não vai tá longe um pedido usável né oi tá tudo trancado ainda não vai ser o pé no saco eu vou ter que ir formando ela enquanto isso a gente já deixou de comer esse pé tá acho que qual eu já desuei tá recupera bastante esse peda esse tipo time etc gostei eu acho que o afix bom para ela é dano de fogo e ela o que é mesmo é mexa né é dano de fogo e o que o dela da 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 chacana dela gasta esse pé inclusive zero SP tá não gasta esse pé é o certo é eu colocar regeneração desse pé nela e dano é isso que eu vou colocar chacana e aí eu vou colocar esse aqui por enquanto e por enquanto né até eu pegar uma outra melhor a chacana ó esse aqui tá bom hein e colocar esse aqui por enquanto e agora eu preciso urgentemente no resgredir a região desse pé aqui ó esse região ação nesse pé interessante e e o caixa aqui por enquanto tá eu vou deixar assim por enquanto é tem como eu dá uns a fixe monstros aqui também e esse aqui é de esse aqui esse aqui do que é e esse aqui de restaurar SP a nossa que ele só se apenta esse que interessante mas eu depois eu tento colocar mas eu vou tentar fazer o seguinte vou colocar dois de geração desse pé nela dois desse daqui e o resto tudo em dano que nem esse aqui ó aumento do ano de e aqueles de chacan tá vendo aqui ó ou mexa ou aumento de dano no geral é isso que eu vou fazer a galera também um sete que você pode usar na e também que não foi não seja o sete delas e pode usar o tergnibe tá que esse aqui da 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 rex urbana você põe a peça ter e a peça B tá até o dinheiro aqui só a peça do imito do a do mês eu não precisa aí você tem gente coloca essa estigma aqui eu pessoalmente não curto tá o que que eu recorrendo vocês seria por talvez chover o da você pode pôr o da da o da o da oi vem aqui caso você tiver só não tiver o da oi você pode por isso aqui ó tá você pode colocar isso aqui também funciona também você também pode por isso aqui que ele faça acesso a fura musician tá inclusive eu não tenho uma fura musician com o padrão mas eu acho que eu tenho mas podem por isso daqui tá só as qual que eu recomendo para vocês para dar uma ajudada aí eu sou certo que eu recomendo para vocês colocarem e a fura musician no máximo deve aumentar uns 10 por cento de 10 por cento de fogo tá bom do time tá ótimo tá ótimo já dá uma ajudada né então você pode usar você pode usar o set todo da fura musicians caso você não tiver nada ou também a gente gente Rita é a gente chega então também dá uma ajudada também porque a gente então ela 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 consegue do fato do mundo ela é focada no gelo mas ela consegue o fato do mundo também tá vendo aqui ó e é elemental também viram então funciona em todos vendo aqui ó isso aqui então a gente então também dá para se usar também é mas é isso basicamente e a peça B aqui do da fura musician é bom também de fogo não é é melhor para dano né tá então é isso esse é o set que eu recomendo para vocês colocarem se caso você não tiver o set da itchão entendendo mas então não pera aí antes de terminar aqui vou testar um negócio de 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 fogaré o dela é mas para você ter gostado do vídeo se quer gostar não se inscreva aqui no canal de um like para mais daquele graça e isso aí nos vemos numa próxima para você e se cuide tchau tchau e eu vou testar também o nobis depois vai ter vídeo tanto testando lá nobis também relaxa vai ter tudo aqui mas espero que tenham gostado se inscreva no canal deem like e falou isso vamos ver como que joga mesmo eu esqueci não pera vacilei um minutinho 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 pera aí que é a primeira vez que eu estou testando ela né e ela arrancou duas barrinhas do coisa ali tá tá ela arrancou duas barrinha por enquanto eu preciso melhorar ela vai arrancar mais provavelmente depois ou talvez não não sei mas ela tá arrancando interessante eu não testei ela curtamente inclusive né para ver quantos que arranca da 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 barrinha do boss é verdade isso é bem que vocês me lembraram gente bem lembrado eu vou fazer o seguinte não vou dar nenhum nenhum ataque nela no inimigo que vamos ver vamos ver se a ultimate arranca também barra três barrinhas tá tá então com a ultimate e a skill dela ela consegue arrancar cinco barras de defesa do boss numa só interessante mas eu acho que não sei Entendi, então é assim que... Nossa, já arrancou duas barras, já deixou ele com duas barras, já. Deve ser o buff... Nossa, deve ser o buff da Aichan. É. Tá, é interessante, interessante, interessante. Interessante, só que ela tá sem... Nossa, ela tá com quase nada de skill. Mas tá, interessante já de ser usada, já. Deixa eu ver a chance, vai ganhar o que mais? Tá, essa skill ali também. Essa skill aqui dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar essa aqui, hi hi. Essa aqui já tá no máximo. Tá, essa aqui é interessante. Tá, mas eu tô falando no mesmo, não sei se eu quiser o mesmo, não sei se eu quiser o mesmo, não sei se eu quiser o mesmo. Isso aqui é bom, vai buff. Ainda não, não sei se eu quiser o mesmo. Do mesmo mesmo. Interessante. Interessante, depois tem essas skills aqui ainda, tá? Não se esqueça isso aqui, ó. Gatrin Animes, ela também expulsa os inimigos pra nós, tipo isso. Tá meio difícil, né? Porque tá... Ela vai cooperar SP. E vai cooperar SP pra ela e pro time. Isso aqui é bom pra caramba. É. Agora se for pra vocês, seguinte, tchau. Interessante, ela valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.